Olá, pequeno ex... Pequeno exercício... Oh! Chegamos aqui à resolução de mais um desafio em formato de jogo. A galera gosta dessa? Eu tô vendo. Tem muito mais visualização que o normal. E o jogo dessa vez é melhorar um jogo que a gente já tinha criado. Dá só uma olhada em como é que ficou mais legal. Aqui, ó. Vamos tentar adivinhar. Sou seu computador. Acabei de pensar num número entre 0 e 10. Agora é de 0 e 10. Será que você consegue adivinhar qual foi? Qual é o seu palpite? E antes de você pensar, ah, mas esse eu já vi. Dá uma olhada que a gente deu uma melhorada nele. Qual o palpite? 4 mais... Tente outra vez. Então, não é... É mais que 4. Vou botar 7. Mais. Mais que 4, mais que 7? 10. Menos. Meu Deus. 9. Acertei. Acertei com 4 tentativas. Eu digitei 4, 7, 10 e 9. E na 4ª tentativa, eu acertei. Como é que eu fiz isso? Como é que eu melhorei esse jogo? É isso que você vai aprender nesse vídeo. E como esse vídeo é mais visualizado, eu já vou pedir logo de cara. Compartilhe esse vídeo. Dá joinha. Mostre nas suas redes sociais. É muito importante que você compartilhe essa informação com todos os seus amigos. Mostre para eles que programar é muito legal e muito fácil. Então é isso. Arregaça as suas mangas, bota a sua ficha, aperta Start e vamos começar. Olá, pequeno gafanhoto. Seja bem-vindo à resolução de mais um desafio aqui do seu curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai resolver o 58º exercício. Eu estou até perdido aqui. Ele faz parte da lista de exercícios da aula 14 do Mundo 2 do seu curso de Python, onde a gente viu o funcionamento da estrutura de repetição While. E dessa vez, a gente vai revisitar um outro exercício que a gente fez anteriormente, lá na aula em que a gente trabalhava com módulos. Não sei se você lembra, mas vamos para o nosso ambiente que você vai relembrar rapidinho. Já estou aqui no Pai Charme, já criei o arquivo que precisa, o arquivo do .pai. E aqui está vindo o desafio. O desafio 58 é o seguinte, melhore o jogo do desafio 28. Então no 58 a gente vai voltar lá no 28. Não precisa voltar no vídeo, fica tranquilo que você vai entender tudo direitinho. Você vai pegar o desafio 28 e vai melhorar ele. No desafio 28, o computador sorteava um número entre 0 e 5 e você tentava adivinhar. Se você acertasse, ele diria ok, acertou. Se não acertasse, você errou. E aí ficava meio chato, né? Agora a gente vai dar uma melhorada nele, porque o computador vai pensar agora no número entre 0 e 10. Ficou um pouquinho maior o intervalo. Só que agora o jogador vai tentar adivinhar até acertar. Mostrando no final quantos palpites foram necessários até ele conseguir vencer. Então o computador vai dizer, o computador vai sortear um número e ele vai dizer assim, não é esse número. E aí você tem outra tentativa. A gente vai dar até uma melhorada nisso, fica de olho aqui. Vamos botar a mão na massa. Já estou aqui, vamos encolher para a gente começar a trabalhar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o computador pensar em um número. Na verdade não vou pensar, eu vou randomizar. Então vou botar aqui, from random, vamos importar a função rangeInt. Só a rangeInt, beleza? E aí eu vou fazer o palpite do computador. O computador vai ser um rangeInt entre 0 e 10. No meu caso aqui ele não tem o final, ele não ignora o último. Ele vai fazer realmente entre 0 e 10. Eu vou botar um print aqui. Sou seu computador. Acabei, acabei, acabei de pensar em um número entre 0 e 10. Print. Será que você consegue adivinhar qual foi? Aí beleza. Aí vai começar o jogo aqui. E aí você tem que dar seu palpite. Só que é o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, que é uma variável chamada acertou. E ela vai ficar com false, porque você não acertou ainda. Então eu vou botar aqui, enquanto não. Enquanto não acertou, beleza? Então ele vai fazer esse enquanto, enquanto você não acertar. Eu vou ler um número aqui, o jogador. Ele vai digitar um número inteiro aqui. Qual é seu palpite? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se o jogador for igual ao computador, né? Se ele pensar no mesmo número, acertou, recebe true. E aqui fora ele vai botar aqui. Acertou. Fazer bem simples, tá? Vamos rodar ele aqui dessa maneira, bem, bem, bem simples mesmo. Botão direito, run. Aí tá lá, sou seu computador, acabei de pensar no número entre 0 e 10. Será que você consegue adivinhar qual foi? Seu palpite, 3. Não é. Seu palpite, 6, 2, 1, nossa, 0, 10, 8, 5, 7. Eita! Só acertei lá no final. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou tirar o enunciado. Por favor, editor querido que mora no meu coração. Tire o enunciado aqui de cima, pra pessoa poder ver direitinho. Obrigado. Então é o seguinte, ó. Eu falando com o editor aqui, pra esse maluco. Tá lá. Eu fiz os palpites aqui. Só que foi difícil pra mim, né? Eu vou dar um facilitador aqui, ó. Eu vou... Ah, antes eu vou fazer um negócio aqui. Antes eu quero saber quantos palpites ele levou pra poder acertar, né? Então eu vou criar aqui, ó. Palpites recebe zero. Não teve palpite nenhum. Quando o cara jogar, palpites mais igual a 1. Isso é, palpite recebe palpite mais 1. Isso é, mais um palpite. Vamos executar aqui pra ver funcionando. Entre zero e 10? 3? Não. 2? Não. 9? Não. Ih, eu não mandei mostrar o palpite. Calma aí. Vou parar aqui. Terminate. Palpite acertou com tantos palpites. .format. Palpites. Então ele vai... Acertou com tantas tentativas. Tentativas. Parabéns. Então vamos lá. Vamos executar de novo. Tá lá o computador. Meu palpite é 2. Não. 4. Não. 6. Não. 1. 3. 9. 10. Jesus. 7. Eita. 5. Ah, acertei com 9 tentativas. Parabéns. Parabéns, né? Como se fosse uma coisa boa. Tá vendo? Acaba ficando meio chato. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Tem o tá frio, tá quente. Eu vou fazer assim. Se o cara acertar o palpite, se ele não acertar o palpite, mas estiver perto, ele vai dizer assim, ó. Bota mais. É menos. É mais do que isso. É menos do que isso. Beleza? Então é o seguinte. Olha aqui, ó. Se o jogador é igual ao computador, acertou. Se ele não acertou, né? Aí eu vou testar o seguinte. Se o jogador jogou num número menor do que o computador, né? Se for menor, ele vai escrever na tela. Tá aqui. Mais. Só pra ele falar assim. Mais. Tente mais uma vez. Se não, se o jogador... Isso aqui eu nem precisava botar, né? For maior do que o computador. Isso aí, se ele der um palpite acima, ele vai dar um print aqui. Menos. Tente mais uma vez. Beleza? E aí ele facilitou a minha vida. Vou fechar aqui, ó. Pra você ver o código completo. Então, olha só. Ele vai ler aqui. Fazer a primeira coisa. Acertou, recebe falso. Né? Pra você que ainda não acertou. E, por enquanto, ele não deu palpite nenhum. Enquanto ele não acertar, né? Ele vai ler o número e vai somar um palpite. Né? Ele gastou um palpite aqui. Se o jogador for igual ao computador, acertou. Então, ele não... Aí, na próxima volta aqui, ele vai sair, né? Quando isso aqui se tornar... Quando isso aqui, ó. Deixa eu marcar. Quando isso aqui se tornar falso, ele sai. E aí, vai dizer que acertou com tantas tentativas. Se o jogador, né? Se não for igual, ele vai verificar se o jogador jogou um número menor do que o computador. Ele vai pedir pra ele aumentar o chute dele, o palpite. Se o jogador foi acima do número do computador, ele vai pedir pra abaixar. Agora vai ficar mais fácil pra eu acertar. E vai ficar mais divertido o jogo. Então, olha aqui, ó. Qual o seu palpite? Ele pensou no número de 0 e 10. 3 mais... Então, eu já sei que 1 e 2 não é. 8 menos... Então, tá entre 3 e 8. 5 mais 7. Acertei com 4 tentativas. Beleza? Eu acho que assim o jogo ficou mais divertido. Então, eu vou dar uma exibida aqui no código por último. Vou deixar aqui, ó. Vou criar aquela linha vazia que o Python sempre pede. E vou deixar aqui pra você dar uma olhada. Eu espero que você tenha conseguido fazer esse código que tá aqui do lado. Não é um código facinho, mas também não é um código muito difícil. E é um jogo. Todo mundo gosta quando a gente faz um vídeo de jogo. E eu fico muito feliz de poder criar. Se eu pudesse, eu criava um curso de Python com 100 jogos. Mas não dá pra eu ficar, né? Com a minha criatividade não funciona tão bem assim. Se você tiver alguma sugestão de jogo legal de se fazer, né? Um jogo desses de memória. Alguma coisa interessante que seja pra usuários iniciantes, né? Pra programadores iniciantes. Pode botar aqui nos comentários. Manda pra gente que a gente tá sempre vendo os comentários aí. A gente não consegue responder os comentários de todo mundo. Mas com certeza, a gente vê sempre. Então é isso, pequeno gafanhoto. Gostou do jogo? Gostou da tentativa aí de melhoria? Se der pra gente melhorar mais pra frente, a gente retorna aqui no exercício e faz ele melhor. Ó, nunca se esqueça, responde a enquete aqui, sabendo o que você achou, se foi fácil fazer, se foi mais ou menos, se foi difícil. Responde aqui em cima pra gente. E outra coisa, nunca deixe de acessar todos os nossos vídeos. Esse vídeo de jogo é legal porque vem muito mais gente do que o normal. Então eu gosto sempre de pedir. Compartilhe com as pessoas. Esse vídeo tá te ajudando? Esse tipo de estudo tá te ajudando? Tá sendo interessante? Mostra pras pessoas. Tem um monte de gente aí que quer virar programador também? Quer começar a trabalhar nesse mundo? Quer começar a aprender um novo idioma? O Python é uma ótima linguagem pra você começar os seus aprendizados. Então compartilha lá, coloca lá naquele grupo da faculdade, coloca no grupo da família, coloca no grupo de amigos, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, no seu Instagram, tira foto da tela, você programando, e incentiva o maior número de pessoas a entrar também pra esse mundo. Isso vai ser muito legal. Então é isso, eu me despeço por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, e eu espero que você veja também os outros desafios, porque essa aula 14 tá cheia de desafios. São nove desafios, esse é só apenas o segundo desafio da aula 14. E você vê todos eles clicando aqui em cima também. Playlist de exercícios, playlist de aula, tudo que seja interessante e importante pra você completar seus estudos em Python. Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá. Tchau!